Eis-me aqui, Senhor Eis-me aqui, Senhor Pra fazer tua vontade, pra viver teu amor Pra fazer tua vontade, pra viver teu amor Eis-me aqui, Senhor O Senhor é o pastor E me conduz, por caminho nunca visto Me rio, sou chamada a ser perversa E por isso respondi, aqui estou Senhor, piedade Senhor, piedade Senhor, piedade Piedade de nós Quem não te aceita Quem te rejeita Pode não crer por ver cristão se alimentar Cristo, piedade Cristo, piedade Cristo, piedade Piedade de nós Glória a Deus nos altos céus Paz da terra, seus amados A voz novo e celeste Os que foram libertados Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Daí graças ao Senhor Porque ele é bom Porque eterna é a sua misericórdia Os que sucam ao tomar com seus navios Para ir conversar Para ir conversar Nas grandes águas Este amanhã Os prodígios do Senhor E as suas maravilhas Mão do mar E a sua justiça E a sua justiça Glória a Deus Os grãos que formam a espiga Se unem pra serem pão Os homens que são igreja Se unem pela população Diante do altar Senhor Em tema minha vocação Temos sacrificar A vida por meu irmão Santo, 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 santo Senhor, Deus do universo O céu e a terra proclam A vossa glória Osana nas alturas Osana 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 Nas alturas Osana Bendito Aquele que vem Em nome do Senhor Bendito Aquele que vem Em nome do Senhor O Senhor Osana Nas alturas Osana 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 Nas alturas Osana Osana Tende piedade, piedade divinal Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo Dá-nos a paz, dá-nos a paz Dá-nos a paz, a vossa paz Com grande gata após uma consagração Feita para Pedro, Portia, com o mar de João A mãe que alimentou Jesus em fazer Com grande gata no texto amanhã Com a alegria de Maria Receber Jesus na Eucaristia Corpo do Filho que um dia ela gerou Ela quem primeiro contou Glorioso Santo Antônio Da igreja era do amor Com o dom da palavra A serviço do Senhor Nosso Santo Padroeiro E também casamenteiro Oramos com muita fé Amém 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 Amém